E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato Seijo e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos com o 21º episódio daquela nossa mini-semi-saga mais uma louca jogando o mod Cinder de Dark Souls 3, personagem da vez, ele mesmo, nosso querido bala-joquinha de vocês, pura força, build nível 97, quase 100. E é o seguinte, pessoal, me deram umas dicas muito boas nos episódios passados. E uma delas foi fazer este gesto aqui, point up, ali embaixo, bem no começo do jogo, lembram? Onde eu peguei estes dois itens dos baús, inclusive um desses itens foi a sensor impalme, no primeiro episódio, logo onde a gente nasce no cemitério das cinzas. Então, fazendo esse gesto, bem onde tem aquela mensagem ali embaixo, Eu sou transportado aqui para cima, para a caverna dos deuses, que se chama, e tem um baú logo na minha frente. Eu vou conferir com vocês o que é agora. Hands of God, mãos de Deus. Só daria para ter pego desde o primeiro episódio uma arma proveniente de Demon's Souls. Inclusive tem um troféu lá, que consiste em derrotar o Dragon God com essa arma. Ela é uma arma de fé, escala bem fé, e 40 de fé precisa para usar. Bom, mesmo que eu tivesse pego no começo não daria para usar, a tribo está muito alta. E 10-10 força e destreza, muito legal, hein? E atrás tem uma foguzinha que não tem como interagir. Bom, ok, ok. Me deram outra dica muito boa. Lembram, na antiga arena de Odex Gundyr? No cemitério das cinzas, que tem um item ali, ó. Então, me falaram, nos comentários, aliás, muito obrigado pelas dicas, de verdade mesmo, que tem um chão invisível aqui do lado. Eu vou tirar a prova. Parece que realmente tem um chão invisível mesmo, ó. E tem, olha, tem até uma dica. Tem uns pedras de prisma brilhando. É. Dá para vir para o outro lado. E no corpo, Bewitched Alone Sword. Escala A em destreza e em força. Precisa de 40 de destreza e 10 de força. Ô, louco, mas... O atributo é muito alto para usar. Aí é complicado, hein? Mas mesmo assim, depois dá para eu trocar minha build e deixar um Puridex e usar essas armas aí de pura destreza que eu estou pegando. Arma do Saralone, então, já está pega. Eu já peguei a armadura dele também, nos episódios passados. E como é que eu acesso os túmulos abandonados? Isso eu descobri pesquisando do Google, lá na Wiki, dos cinders. Tenho que interagir com esse túmulo que tem no começo. E cheguei no Untended Graves. Boa! Túmulo abandonado, pessoal. Lembrando que eu tenho que ter pego o selo do juramento, Seal of Judgment, que fica depois do Oceiros, o Rei Caído. Está junto do gesto Caminho do Dragão. Certo? Então, digo, bora, vamos continuar, meu pessoal. Eu vou usar uma coisa aqui que eu nunca lembro de usar, que é a Tarnished Coin. Tarnished Silver Coin, que aumenta bastante a absorção de almas. E vou tacar Kukri. Eu não estou nem aí. Eu só quero tacar Kukri. Mais um aqui do lado. Morram! Titanic Chunk. Três. Quantos Titanic Chunk eu tenho? Cinco? Com seis eu conseguiria... Já deixar no mais... Oito a minha arma. Tanto que eu tenho agora, dá para deixar no mais sete. Já. Que esquivinha esperta! Guardiões de tumba. Tem sempre que ter cuidado com esse inimigo, porque... Ele é um perigo lascado. A não ser que você tenha Kukri. Se você tiver Kukri, nada é um perigo. Nada se torna uma ameaça se você tem Kukri. Muito bom, muito bom, hein? Está de parabéns essa Kukri. É a melhor arma do jogo. Olha lá. Não precisa nem chegar perto. Vamos lá para o canto. Os dois lagartões de cristal. Cadê os dois? Só um baú? Armadura. Do Glorioso? Bom, essa armadura... Se eu não me engano, é daquele NPC que tem no Dark Souls 1, né? Aquele vendedor de arma de cristal aqui. Essa mesmo. Reduz o consumo de mana nas habilidades da skill da arma. Em 5%. É, aquela armadura bem bonita. É o cara que aparece antes do Gap Dragon. Vou usar um pouquinho de escudo, que eu não estou usando. Ah, tem um detalhe também, que em todas as fogueiras liberou um item para ser comprado. Esse item aqui, infuso em essência. Ele serve para você imbuir o seu escudo com vários tipos de... diferentes de imbuimento, né? E aí eu coloquei o grid no meu escudo, que ele aumenta a absorção de almas por inimigo derrotado. Aí é só escolher lá na hora o que você quer. Tem vários power-ups para escudo. Eu estou usando esse do grid aí. Sempre que vamos em um lugar desconhecido. O escudo é nosso amigo. É. Boa frase. Pô, louco. Um guardião de tumba matou o amigo dele. Como assim? Da onde? Esse aí está... Está malucão, hein? É isso mesmo. Vixe. Cavaleiro negro. Tome, tome, tome. Vai sangrar não? Sangrou. Estava faltando pegar um ataque nele para sangrar. Está aqui o sinal de sumão. Vou sumonar o mestre da espada. Para que ele possa me ajudar na empreitada. Terrimônio. Eu peguei um item aí. Foi umas plantinhas. Aumenta o dano contra mortos-vivos. Foi essa que eu peguei agora, não foi? Esse pessoal daqui é tudo morto-vivo. Sugou 1197 no ataque. Eu acho que funcionou. Dá uma expulsada no Sword Master. Falou, meu querido. Fique bem, que agora a luta é com nós. Está lá o campeão Gundi. Que bom que não tiraram ele. É um chefe muito épico. Vamos bufar a arma. Mas primeiro, antes de bufar a arma, eu vou colocar um escudinho de parry que eu tenho o time certo, né? Iron Round Shield. O escudo redondo de ferro. Que eu gosto pra caramba pra dar parry. E... Bufar. A arma com fogo. Green Blossom. E Bright Pug. Demorou. Agora chegou a hora. Campeão Gundi. Ele está bem resistente, pelo que está aparecendo. Mas continua aparável. Facilmente aparável, na verdade. Vai pra segunda fase. Vem a corridinha. Tomou. Mais um parry e ele morre. Errei o parry. Oh my God. Oxi. Como é que não pegou esse também? Agora foi. Tava pegando ali. Meio que errado, né? Quando faz aquele barulhinho é porque deu um parcial. Quase um parcial, parry. Boa luta. Menos um chefão. De Dark Souls 3. Campeão Gundi. Passa a bola. Ganhei um montante considerável de almas. Esse é um bom chefe pra eu ficar matando várias vezes. pra juntar almas pra farmar. Blackfire Bomb. Pra frente, então. Demorou. O Benso Kuta. Chaos Blade. Já veio antes. Bullwark Shield. Esse é do Bior of Twin Fangs eu acho lá do Demon's Souls. O Bullwark Shield. Parece aquele escudo de torre do Demon's Souls. Pegar nas costas. Tremelicou. Tremelicou é porque sentiu o baque. Esses Cavaleiros que os escudos são complicados. Não dá pra usar de toda a força da nossa Kukri. Mais um que tremelica. Então tome essa. ai. Vixe. Chegou mais um. Morto vivo chegou na minha maldade. Cavaleiro que não acaba mais. Olha lá mais um. Deve ser o quinto. Toma o cogumelinho. Isso. O melhor jeito de começar é assim. Fazendo concentradão nas costas. Blunt Jam. Tá mole não. Blacksmith Nightmare. É o ferreiro do pesadelo. Cadê ele? Não. Tava vindo pra esse lado. Então ele deve tá pra cá mesmo. Cadê? Não. Não tá desse lado não. Ele deve tá lá no meio de Firelink. Invadido de novo. Ashen Keeper Sofidia. Meu Deus. Vamos invasar uma atrás da outra. Pronto. Essa aqui eu não pude brincar não porque já vai vir outro me invadindo. Ossos de cinzas. Armadura do Bloodborne. Bem bonita aliás. Bela armadura. Preciso achar o Blacksmith agora. Vai cair aí. Vai cair aí. Inversinha. Antes de procurar o ferreiro invasor eu vou dar uma olhada aqui em cima. Conferir se tem algo. Nada. Nada de importante ali em cima. Petrified something. How could should? Eu escondi o do How could. Que legal. E chegou a hora da gente enfrentar quem? O Blacksmith Nightmare. e ele está de demônio da fornalha total. É um cosplay muito louco. Não toma sangramento de forma alguma e parece que ele está só protegendo a Firelink. Olha só. Ele não vem para fora. Ih, rapaz. Aí vai dar ruim esse Alter Demon. Já acertei primeiro. E morra. toda a armadura de Smelter Demon. O demônio da fornalha. Vai dar para fazer cosplay. Mas difícil trocar essa build de pura força porque provavelmente a arma dele vai ser de pura força também quando eu pegar a espada serpentina que me permite voltar da última fogueira. Igual esse de regresso. Tarniche de Silver Coin. essa área está muito bem trabalhada. Um monte de coisa nova. Invasões são muito legais mesmo. Estão usando e abusando aqui no mod. Olá, serva do santuário. Como vai? O que você vende para nós? O anel da fé. Dedos ressecados. cíngulo branco. Martelo de ferreiro como sempre. Vamos ver aqui dentro onde teria a Irina de carinho se tem a mesma coisa. É, os olhos da Firekeeper. Está no mesmo lugar. Vou dar uma conferida na parte de cima. Quem sabe tem algum baú. Opa! Achei um corpo. Mais Titan Chunk. E no baúzinho armadura de sombra pálida. Do outro lado também tem coisa. Armadura de guardião de tumbas. Essa é diferenciada. Tem um negócio ali nas costas. Armadura de guardião de tumba. Olha só como é que é. Tem um caixão nas costas. Dá uma olhada no power up dela. Aumenta o dano contra mortos vivos em 5%. É muito louca mesmo, hein? Essa ficou muito bem bolada. Deu para ver que ficou show de bola e mais um cavaleiro negro na parte de fora. Está super lotado. do lado da torre da chave de 20.000 crimson water e no telhado tem alguma coisa. Veio aberto a torre de 20.000 Se veio aberto é porque tem coisa. Black Knight Blade que é alabardo de cavaleiro negro. Mais cavaleiro negro? Poxa vida, hein? Venha. vai me jogar não. Mais um que se vai tremelicando e a mensagem me diz gesticulate. Será que eu tenho que fazer o mesmo gesto de subir? Não. Não o gesto de subir. qual seria o gesto? Point Down? Também não. De zerou lá. Vou tentando os gestos aqui até ter alguma resposta. Apontei para frente e deu certo. O gesto certo é esse aqui. Point Forward. Para abrir. Criatividade total. legal essa interação com gestos que colocaram aqui. Faz todo sentido. O gesto começa a servir para algo a mais. Pote King Greg. Mais uma invasão. Ele deve estar aqui no meio. Aê! Vixe! Pote King! Ele tem a cabeça de pote. E está tentando me destruir ali. Justamente é o quê? Com a sua clava. E ele me deu uma clavada que sugou metade do meu HP. Meu Jesus! O cara é forte demais. Tanto que tem de HP? Tem uns 10 mil aí. No mínimo. Dá para brincar com ele não. Pior que ele é rápido. A arma dele é muito mais rápida que a minha. Pelo amor de Deus, hein? Vou ficar spamando porque não tem outra solução. sempre consegue acertar, velho. Concentradão. Mais um concentradão. Eu acho que essa é a solução. Vai ter o concentrado infinitamente. Ele já está se curando. O quê? o bicho é muito ninja. Olha lá como ele consegue fugir. Pelo amor de Deus, hein? Acabou minhas curas já. Sempre que ele toma uma espadada, ele dá um backstep. Olha como ele é esperto. É agora. Mais uma. Derrotado o pote King Greg. É muito apelão. De verdade. Ganhamos um potinho para colocar na cabeça. É tipo uma panelinha. Um mini caldeirão para fazer uma feijoada. Meu Jesus. Aumenta a efetividade da recuperação de HP em 2,5%. Eu tenho HP quase infinito. O invasor mais difícil até agora que eu enfrentei disparadamente. Ok, ok. Só falta vir no ninho para ver o que eu vou pegar. E lagarto de cristal perto do ninho. Acho que esse vai me dar alguma coisa. Bugou. Bom, se ele tinha alguma coisa para me dar, bugou, viu? Armadura de Firekeeper atrás da casa, do telhado. Hollowhead. Peguei a cabeça de morto-vivo, o que faz? Aumenta ganho de almas, é mais leve do que as outras coisas. Então vamos ficar com ela mesmo. É mais leve que tem. dessas elmas que aumentam a absorção de almas. A única coisa que resta é ver a parte de cima de Fire Link mesmo. De resto a gente já viu tudo. Nem ninho tem aqui. Titanite Chunk. E para finalizar Estus Chard Boa! Mais uma compensou explorar essa área. Handmade Lettle que é a concha da criada. A divinda de Dark Souls 2 também colocaram a concha da criada aqui para a gente pegar. Só de zoeira. Beleza. Eu acho que eu explorei tudo. Qualquer coisa, se tiver mais itens deixe nos comentários para eu voltar aqui depois. Essa exploração dos túmulos abandonados ficou muito maior do que eu imaginava. Eu ia fazer também o resto do Picquark Dragão nesse episódio, mas não vai dar não, porque ficou muito longo. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou finalizando por aqui esse episódio. Se gostou, não esquece de apoiar o canal, deixa o joinha, favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso querido, amado, belo, bala, juquinha vai ficando por aqui. Bora, até a próxima. Falou e tchau.